Arrocha no mundo Increca! 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 Loucura, loucura, loucura! Increca! 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 Agora vamos fazer a danse dupla, galera! Vamos lá para o Increca, parte 2! Ninguém desliga, todo mundo concentrado! Vamos lá, vamos lá! Coenta que você aguenta andar de montanha! Eu quero vomitar! Increca! Cadê a câmera, Isaac? Eu quero sair! Increca! Increca! Eu quero sair! Segura! Eu quero sair! Quer sair? Minha mãe, socorre! Cadê a filmadora, Isaac? Increca! 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 Increca!